Como você pode criar fotos de miniatura, suas thumbnails, de forma simples, rápida e de uma maneira que parece um pouco profissional pra você que quer editar, mas você não tem um programa profissional, um programa pago, que é uma forma rápida que eu uso. Pra quem não me conhece, meu nome é Ronão. Eu criei esse canal com intuito de ajudar algumas pessoas e eu deixei até uma playlist que você pode ver. Ou até então os cards que eu vou deixar aqui em cima e até aqui na descrição pra você dar uma conferida de como eu crio as miniaturas. Uma coisa rapidinha. O vídeo de hoje eu vou deixar de como você pode criar no Photoscape, que é o vídeo a seguir. Então, eu já tô aqui no aplicativo, no programa do Photoscape. Se vocês não tem o programa, tem duas maneiras que eu sei. A primeira é através dessa lojinha que já vem no notebook e computador de vocês. É só vocês virem aqui e digitar o nome do programa, Photoscape. E apertar aqui, ó, sobre ele. Aí vai aparecer a opção pra vocês instalarem o aplicativo, o programa. Ou então, da maneira convencional, ir no site dele que dá pra vocês baixarem. Ensinar como vocês vão criar a miniatura também deles de vocês rapidinho no computador. Aí pra isso vocês clicam aqui, novo, ou abrir se vocês tiverem uma foto de vocês. Clique aqui. A resolução, deixa eu ver qual é a resolução da miniatura. É 1280 a 720. Então vamos colocar isso. 1280 a 720. Ou então, vocês pegam uma foto, vocês podem criar, ou abrir uma foto aqui, ó. Vamos lá, tem que estar carregando. Pronto, eu deixei uma pasta aqui pra teste pra vocês, pra servirem disso. Pronto, vocês abrem a imagem. E aí, você pega uma imagem em PNG, em PNG se você não sabe, é aquele fundo transparente. Cadê, área de trabalho, cadê a minha pasta. Bom, como a gente já tinha visto no vídeo anterior, se você não viu, eu vou deixar o card e a playlist sugerida. Vocês vão pegar a imagem, que é essa daqui. E colocarem na foto. E é fácil pra vocês mexerem. É, vocês vão colocar aqui a imagem. Pronto. Dá pra vocês também colocarem uma coisa legal, que é a sombra projetada. Por exemplo, vocês escolhem, que fica com esse efeito aqui, ó. Acho até legal. Aí dá pra você escolher o desfoque, se é assim que vocês querem, assim. Entendeu? Só pra ficar chamando a atenção. A distância também. Eu vou deixar assim, ó. O ângulo. Dá pra vocês colherem a sombra. Dá pra aumentar até um pouco. Eu vou deixar assim. E aí... Nossa, eu tô meio gritado, gente. Dá até pra aumentar aqui, ó. Essa foto que vocês vão colocar. E aí, o que vocês vão fazer? Dá pra colocar o texto. Vamos colocar. Se você for falar, só um exemplo. Vocês vão colocar na sua miniatura. Tem que ser alguma coisa rápida. Que não pode ser uma frase muito grande também nela. Uma coisa que chama a atenção. Por exemplo... Duvidas... Da... Da... No... Bank. Aí você coloca assim. Dá pra arrumar aqui. E dá pra vocês colocarem também. Tem que usar a criatividade. Por exemplo, dá pra vocês criarem. Vou usar... Bom, eu vou usar assim. Não vocês escolhem. Se não, é uma coisa pra vocês. Dá para colocar para trás, para ficar assim, opacidade, pronto, para não ficar uma coisa muito chamativa, e aí vocês colocam assim, aqui é um aplicativo facinho, é só usar a criatividade mesmo, gostei dessa cor, deixa essa cor mesmo, vai estar assim, pronto, dá para escolher o tamanho da fonte também, que é uma coisa legal, deixa eu ver, e também para vocês deixarem a foto de vocês mais legal e atraente, dá para vocês escolherem alguns, ah, vocês vão no Google, pega algumas imagens logo, alguma coisa do tipo, e coloca também na imagem de vocês, eu coloco sempre essa sombra projetada, porque fica uma coisa legal, vamos colocar uma coisa também que tem que se abrir, dá um contraste, acho que vou deixar um branco assim mesmo, e essa letra daqui eu vou deixar o contorno, não sei se eu deixo o contorno, sem o contorno, mas eu vou deixar só a sombra, é uma coisa que destaca mais, pronto, aí já, só arrumar aqui, pronto, aí é só vocês vêm aqui, salvar, ou eu não vou colocar nada de fora, que são essas linhas aqui, então vou salvar ela assim, salvar, pronto, a área de trabalho, vou colocar miniatura, YouTube, pronto, aí vocês já tem uma miniatura bem legal, uma coisa diferente, parece dar até um lado profissional para a foto de vocês, e agora vou ensinar as outras duas maneiras também que dá para vocês criarem no Photoscape, vamos lá, do outro jeito que também vocês podem fazer, é daquele mesmo jeito que eu falei, só vim aqui no novo, aí vocês pesquisam aqui no Google qual é a resolução da miniatura do YouTube, eu já coloquei até aqui ó, é 1280 a 720, aí vocês podem escolher uma cor, deixar em branco, tanto faz, eu vou deixar aqui amarelinho, pronto, pronto, aqui já está a resolução, vocês vêm aqui em inserir, que é o, a foto que vocês vão pegar, eu uso sempre uma foto minha, é, pronto, aí deixa eu te falar uma coisa, eu criei do vídeo do meu score, eu coloquei um exemplo, vou até mostrar aqui, eu criei ela sem fazer nada, sem pegar nenhuma imagem da internet, só que eu usei a criatividade, eu só peguei essas imagens, tirei o fundo dela, deixei transparente e usei só a criatividade mesmo, vamos lá no Photoscape, para isso, vou até mostrar aqui para vocês, vocês vão pegar a foto, fazer isso aqui, colocar a foto para trás, pronto, cadê do outro jeito, agora a gente vai, vem aqui ó, isso aqui é só para dar uma ideia para vocês, duplicar a imagem, colocar aqui de novo, escolher, outro jeito aqui, pronto, colocar de novo para trás, vocês, vocês podem usar a criatividade, usar qualquer forma, tem linha, seta, qualquer coisa aqui, e, aí vem aqui, pega a imagem de vocês, olha, pode ser qualquer imagem, no caso, a imagem que tem a dele, e, naquele outro jeito mesmo, você coloca uma sombra, pronto, aqui, pronto, já está aqui ó, aí vocês colocam assim, só para dar uma, pronto, aí que vocês veem aqui, ó, texto, vamos usar, é, qualquer exemplo aqui, tá, é, consul, consulte o seu CPF, cadê, pronto, contorno, só para ficar aqui ó, pronto, vocês já tem uma miniatura, já foi uma coisa rapidinho, tipo assim, uma coisa fácil, mas que você dá para usar no seu, é, no seu vídeo, é uma coisa que vai chamar a atenção, e, agora a gente vai para o último exemplo, para vocês criarem, e, para salvar, é só vir aqui, não é, vocês não vão salvar nada, por lá de fora, então, coloca assim, aí a gente vai colocar aqui, cadê, ó, pronto, aí vocês vão, eu vou dar, só colocar um exemplo, miniatura, youtube 2, agora a gente vai fazer do outro jeito aqui, e, agora esse é o último jeito, eu vou, uma coisa mais convencional mesmo, abrir, eu até coloquei aqui, a gente vai usar essa imagem aqui, tirei o print do vídeo meu, e no caso, vocês vão, deixa eu colocar, inserir, só vir aqui, colocar um texto, texto, eu sempre uso essa fonte daqui, Ariel, não sei falar o resto, mas daqui ó, essa daqui ó, aí, deixa eu colocar uma coisa, quem me dera, né, mas é só um exemplo aqui, aí vocês vão colocando assim, vamos colocar de outra cor, aqui, uma cor que tem que também ser um destaque, aqui, aí, vamos colocar um contorno, cadê, vamos colocar também uma dessas assim, só para ficar aqui, vou colocar aqui um branco, aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, aqui, pronto, cadê, agora vamos inserir mais coisas aqui ó, pronto, vamos aqui, vamos criar mais uma coisa interessante, né, vamos duplicar a imagem, vamos colocar uma sombra, vamos até apagar isso aqui ó, vamos duplicar a imagem, pronto, isso aqui é só para vocês usarem mesmo, dá até para colocar aqui ó, cadê a opacidade, pronto, é só uma coisa mesmo que vocês podem fazer aqui, uma coisa rápida que eu estou ensinando, isso aqui é mais uma coisa iniciante, mas fica até legal para vocês postarem o vídeo de vocês, acho que vocês vão ter também, atrair mais, ter mais visualização e tudo, e também, ah, um cartão de visita, né, uma thumbnail bem legal, e foi isso, agora eu vou deixar o último vídeo hoje, que eu decidi colocar três vídeos de uma vez só, e o último vídeo, é como vocês colocarem contorno na foto, é assim ó, em PNG, daquele jeito que todo o YouTube coloca aquele fundo em branco, e se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, para ajudar, e também, é, se inscreva no canal, e agora eu vou deixar o próximo vídeo, espero que você veja também no próximo vídeo, tá, tchau.